O idoso de 70 anos foi preso por atropelar um sargento em Aparecida de Goiânia. Patrícia Piaça, as imagens circularam na internet, a imagem é impressionante. Tem um exato momento em que o policial é atropelado por este homem e o homem simplesmente vai embora. Então é o idoso de 70 anos que dirigiu o carro. Exatamente, Manu. Esse acidente foi na Avenida Alexandre de Moraes, no Parque Amazônia, ontem, por volta das 10 horas da noite. A gente vê a imagem ali, impressionante, né? Esse motorista, do jeito que ele vem, ele atropela ali, né? Esse sargento que fazia sinal para que reduzisse a velocidade e vai embora. Quem vai dar os detalhes para a gente do que aconteceu, né? É aqui o Major Hugo Jorge Bravo, da CPE. Major, conta para a gente ali, né? Esse idoso, ele foi localizado onde? Como ele estava? Conta o que aconteceu ali. Bom dia. Bom dia, a equipe policial, a equipe de CPE estava em procedimento de estacionamento, desembarque da viatura. Nossa equipe é composta por quatro policiais e cada policial, ele tem a sua função. Em determinados momentos da atividade policial, nossa, né? Especializada. O policial desembarcou, o sargento Valdir era o responsável ali para estar fazendo o balizamento do trânsito. Segurança para a equipe e segurança também para o transeunte que está repassando ali no local. Ali, o policial, a gente vê pelas imagens que ele foi altamente profissional, porque ele não sinalizou somente com os gestos, mas também fez o sinal sonoro com a sua lanterna, indicando que ali ele deveria reduzir a velocidade. Porém, o condutor do outro veículo, posteriormente a gente detectou que estava com o seu nível de teor alcoólico muito acima do normal, do permitido. Na verdade, é zero, né? O permitido. Ele estava ali muito acima do que a lei determina, principalmente na configuração ali da embriaguez ao volante. Então, ele atingiu o policial militar, o policial militar naquele momento ele cai embaixo da viatura e ali impossibilita a equipe de fazer o acompanhamento e de buscar a detenção ali do criminoso naquele momento. Porém, um policial militar nosso, altamente profissional, ele conseguiu identificar alguns caracteres da placa. Com base nesses caracteres, a gente fez uma consulta e aí a análise do trabalho, nosso serviço de inteligência, a gente identificou a placa e aí a equipe policial, as equipes foram até a residência do autor e lá encontrou. O autor, que é um servidor público, 70 anos de idade, estava na posta do veículo e estado de completa embriaguez. Ele foi encontrado em qual setor? Foi encontrado no Parque Real, em Aparecida de Goiânia. Agora, como que está o sargento, o sargento Valdir, né? Qual que é a situação dele? O sargento, ele teve um corte na cabeça, ele foi feito a sutura, 10 pontos no local, teve uma luxação no ombro e vai ficar afastado das atividades por 60 dias. Agora, vai o alerta, né? O sargento, graças a Deus, está bem, está recuperado, mas poderia ter acontecido uma tragédia, poderia ser qualquer outra pessoa passando ali também, né? Poderia ser um idoso, uma criança, uma pessoa voltando da faculdade, voltando do serviço e falta de orientação não é, né? Hoje, mais do que público, as campanhas que são feitas pelos órgãos de trânsito, de que bebê não dirija. Não dirija, hoje tem ferramentas, tem Uber, tem 99 Pop, tem uma carona. Utilize qualquer artifício, mas não dirija se estiver embriagado. E a situação do senhor, infelizmente, estava numa situação de completa embriaguez. E vai responder agora, judicialmente, pelo que fez. Poderia ali ter tido uma tragédia, Deus pôs a mão, restabeleceu a saúde do policial militar, mas fica aí o caráter pedagógico para os desavisados. A gente sabe que tem, e muito, era, vamos dizer, era numa segunda-feira, 10 horas da noite. Primeiro que só do camarada estar segunda-feira, 10 horas da noite, fora de casa, bebendo, ele já está errado. Isso aí não é postura de uma pessoa que deve zelar aí com seus compromissos sociais familiares. Então, fica aí a dica. Além de apresentar os sinais ali, né? O senhor disse que ele estava visivelmente embriagado, foi feito o teste do bafômetro também. Isso, foi feito o teste no ato da abordagem, foi chamada a equipe do batalhão de trânsito, que apareceu no local com o etilômetro, foi feito o teste ali e ficou materializado os níveis de teor alcoólico que estava ali, vamos dizer assim, bem acima até do normal em caso de embriaguez. Caracterizou a prisão em flagrante? Foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, omissão de socorro e embriaguez ao volante. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, tá aí, né? A gente cansa de mostrar esse tipo de caso aqui na televisão de pessoas que bebem, pegam o volante aí e podem provocar tragédias, né? Graças a Deus, sargento Waldir tá bem, a gente torce pela recuperação dele que já tá em casa, né? Logo, logo deve voltar aos trabalhos, mas fica aí, né? A orientação. Gente, se beber, como o major disse aqui, né? Tem vários meios de você poder se locomover. Não precisa pegar um carro, um volante e colocar a vida de ninguém em risco, né, Manu? É, pelo amor de Deus, né, Patrícia? É inacreditável. Essa imagem é impressionante, né? Obrigada, Pathy, obrigada ao major também pela participação. Graças a Deus, ele está bem, fora de perigo. Mas essa imagem, a gente percebe que o motorista, ele nem diminuiu. Ele nem diminuiu. E detalhe, o sargento tava ali, ó, com a lanterna, com tudo certinho, né? Sinalizando, a viatura tava aqui, ou seja, Ah, eu não vi? Como não viu? Tinha lanterna, tinha viatura. Se você não viu, meu amigo, então você tava muito mais aberto do que a gente imagina. Tá completamente errado. Fica lá agora no Chilindró, pensando na vida.